Eu fui pra balada e amei um pinceiro, vejei mais bocas que batam vermelho, mas eu ainda me vejo com você. No último fim de semana, Lucas Lucco se submeteu a um transplante capilar e deu aquela repaginada no visual e já aproveitou para prevenir a calvície. O cantor usou as suas redes sociais para compartilhar todo o procedimento. Eu tenho uma predisposição à calvície dos dois lados da família, então eu preferi fazer esse transplante como forma de evitar que meu cabelo caísse ainda mais rápido e que eu ficasse com, vamos dizer assim, com aquela falta de volume em áreas como essa aqui da frente, onde vocês estão vendo, e também na parte aqui de trás do cabelo, que vocês vão conseguir ver muito. E o cantor aproveitou para mostrar a cicatriz e falou sobre as dores que ainda sente. Últimas notícias da careca. Isso tá aí. Tô fazendo casquinha já. Vou falar pra você que... Vou falar pra você que... Já tá... Tá doendo aqui um pouquinho. Atrás. Hoje eu tive que tomar um... Tilenol. Doeu um pouco. Mas já tá de boa já. Nada que é pior que é um tatuagem.